O que é? Quem é? O que é? O que é? O que é? O que é? A gente vai dobrar lá, vai sair na paralela aqui no aeroporto. Então é por lá, pra cá, ó. É, é, é. Aí eu sou da administrativa, você sabe. É, eu sou da administrativa, você sabe. Eita, os prédios públicos. Fala de novo aí, melhorar. Fala passear, vai demorar e repensar o mal. Oi? Fala aí, Thiago dos Viva Voz. Ô, Fred, do Itafu, né? Tem muita gente pra falar, que eu voltei no Itafu, que a Thiago ouvindo falar. É, é. Tá, tá, tá. Foi, tá. Tem muita gente pra pegar oaré. Tá. ём aí, tengas tem gente pra formar, gente. Mas deixa a gente pra... Téé. Té. 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 Obrigado.